Muito bem, meu amigo e minha amiga, olha onde eu estou. E o Barriamilton, em frente a uma das maiores empresas da cidade de Itabeira, a Vale Verde. Aliás, ela dá muito de parabéns que ela atende a região da cidade de Itabeira. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Bom, no dia 19, saiu no diário de Itabeira, que a Prefeitura Municipal de Itabeira, que é capacitar os empresários para disputar licitações. Olha, pessoal, eu estou diante dessa empresa, mas representando todas as empresas da cidade de Itabeira. Eu quero dizer para a Prefeitura, para o prefeito Marco Antônio Laje, que esses pessoal, os empresários, estão no mercado há mais de 30, 35, 40 anos, ou até mais. Eles não precisam da capacidade da Prefeitura para adquirir a licitação, não. São homens experientes, são homens capazes, são homens que estão no mercado há muitos anos, têm uma larga experiência. E eu quero dizer para vocês, que essa empresa é uma das maiores empresas. E que Deus abençoe, sim, o dono dela e de todas as empresas da cidade de Itabeira.